O suspeito de matar mãe e filho na Compensa, a Zona Oeste, foi preso. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Marquilze. Marcela, Edmar Figueiredo, de 23 anos, foi preso por volta de 10h30 da manhã em uma casa no Educandos, bairro da Zona Sul de Manaus. Ele foi abordado por policiais militares, não reagiu, se entregou e a PM o encaminhou aqui para a Delegacia de Homicídios. Ele deve ser apresentado pela polícia civil amanhã. Ele é acusado de ter matado mãe e filho no bairro da Compensa, um caso que ganhou bastante repercussão aqui na capital, pela forma violenta como aconteceu. As vítimas foram Roseli Castro, de 41 anos, e o filho dela, Matheus Marinho, de 17 anos. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. E a polícia prendeu o suspeito de assaltar um poço de combustível aqui na capital. Ele cometeu o crime sete dias depois de ter saído da prisão. Adriano Rodrigues é natural de Bacelos e já cometeu vários crimes aqui em Manaus. O último foi um assalto a um posto na Cidade Nova. Câmeras de segurança do local registraram toda a ação. Em razão daquelas imagens que foram divulgadas terem causado uma repercussão negativa com relação à população, que já se sente insegura, porque o Nacional, de fato, portava arma de fogo e, nas imagens, era bastante agressivo com as vítimas. Adriano já cumpria a pena por assalto a um mercadinho e carro forte, mas foi solto há poucos dias. Uma pessoa que passa 14 anos atrás das grades, tem um benefício de progressão de regime, ou seja, do fechado para o semiaberto, está na rua há sete dias apenas para passar Natal com a família e comete o mesmo delito, sinceramente, não deveria estar na rua. O suspeito foi encaminhado para Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. Em Parintins, um detento confessou que a ordem para matar um sargento da PM no município partiu da facção criminosa Família do Norte. O vídeo foi gravado no final de semana no comando da Polícia Militar Local, durante o interrogatório de Frank Pereira da Costa, o Mosseguinho. De onde que veio a ordem para matar o sargento? O presídio lá de cima da cadeia de Monácio. Quem é que mandou? O Juvenal. Quem? O Juvenal. Fala alto. O Juvenal. O Juvenal. Quem representa a FDN aqui no presídio de Parintins, quem é? O Mag. O Mag. Frank Pereira da Costa, o Mosseguinho, estava no regime semiaberto. Ele cumpre pena por ter participado de três homicídios aqui na cidade de Parintins. A sua versão, dada aos militares da ROCAM, coincide com o texto de uma carta anônima que foi entregue na residência dos pais do sargento Fernando Júnior, morto no início do mês. A veracidade do vídeo foi atestada pelo próprio comandante local da PM, Tenente Coronel Valadari Júnior, que enviou uma cópia ao delegado Bruno Fraga, que preside o inquérito que apura a morte do sargento PM Fernando Júnior. O doutor Bruno, eu acredito que deve encaminhar, anexado nos autos, mas temos que avaliar também se o Ministério Público e o Judiciário vão colocar esse vídeo, vão aceitá-lo no transcurso do processo. O sargento Fernando Júnior foi morto no sábado 5 de dezembro, num bar do bairro Paulo Correia, zona sul da cidade de Parintins. O autor do homicídio é Arlinson de Souza Alfaia, 25 anos, ou peninha, que está preso. A licitação dos transportes executivo e alternativo vai ficar para o ano que vem, e quem usa os micro-ônibus tem reclamado do serviço. Tem muita gente que paga mais caro, prefere o ônibus executivo. Ele é rápido e mais confortável. Os ônibus normais que a gente pega é muito lotado, todo tempo, sempre, entendeu? É mais uma opção, então, pra gente. Dona auxiliadora diz não ter outra opção a não ser pagar a mais pelo serviço. Em vez de eu pagar um táxi, eu pago 4 reais, né? E faço o que eu dependo da minha hora. Na Zona Leste, o transporte alternativo é usado por quem anda pelos bairros onde as linhas convencionais não passam. É bom, melhor do que os ônibus, né? Costo que só ônibus. Mas a maioria dos usuários diz que o sistema precisa ser mais organizado. É bom, mas às vezes, né, eles ficam muito perigosos, quer dizer, muito rápido. Então a senhora acha que precisa ter uma organização? Isso, com certeza. O processo de licitação dos alternativos e executivos está atrasado. Depois de um ano nos planos da Prefeitura, o certame agora que terá a primeira fase concluída. A partir daí, nós vamos divulgar o resultado da primeira fase, já abrindo o segundo envelope. Já tem um prazo? A gente pretende fazer isso na semana que vem, mas isso pode atrasar em função do fechamento dessa documentação que está sendo pedida. É, e parece que essa história ainda não terminou, não. Na semana passada, a SMTU solicitou aos candidatos à vaga uma certidão de débitos trabalhistas. É necessário que a pessoa não tenha débito com a Justiça. Caso haja, é preciso entrar com pedido para aprovação. No entanto, a categoria afirma que mesmo essa solicitação sendo prevista pela lei de licitação, pode atrasar o processo porque a SMTU não pediu esse documento antes. Cerca de 20% das pessoas que trabalham realmente no transporte executivo e do alternativo, existem esses débitos. Então, vai prejudicar uma demanda dos operadores do transporte, tanto do executivo como do alternativo. Segundo a Federação das Cooperativas de Transporte do Estado, há quatro meses, os envelopes foram abertos e os candidatos que não foram aprovados ainda não puderam entrar com recurso. As certidões podem ser entregues até sexta-feira na sede da SMTU em horário comercial. Manaus tem cerca de 500 micro-ônibus, 260 são alternativos e 240 executivos. A licitação quer padronizar esses veículos e limitar a circulação. Uma audiência pública foi realizada agora à tarde para discutir como vai ficar a situação das famílias retiradas da comunidade Cidade das Luzes, no Tarumã. O repórter Diego Cativo traz outras informações. É isso mesmo, Marcela. Depois da reintegração de postos que aconteceu na semana passada, várias famílias ficaram sem onde morar. E na tarde de hoje, aqui na Defensoria Pública, teve um debate para ver o que vai ser feito. Aqui ao meu lado está o defensor público do Estado, Carlos Almeida Filho. O que vai ser feito daqui para frente? Temos uma sensação complicadíssima agora porque, independentemente de qualquer alegação dos poderes responsáveis pela remoção, existem famílias que não têm onde ir. Os movimentos sociais, que são o nosso único esteio ao enquanto, apontaram uma quantidade infinita de famílias que se encontra tanto acampada quanto se encontra se aboletando na casa de parentes. Essa é uma sensação que viola os mais básicos direitos fundamentais e a Defensoria Pública apontava isso desde o início. Motivo pelo qual nós devemos buscar a solução de imediato. Isso não poderia ser feito sem a realização da reunião para debater com as pessoas e com os representantes de movimentos sociais sobre a situação. Isso, muito obrigado. Então é isso, Marcela. Volto com você aí no estúdio. E os mototaxistas que circulam na capital sem autorização da prefeitura fizeram uma manifestação hoje. Eles querem continuar trabalhando. A concentração foi na Avenida Altais Mirim. Os mototaxistas que rodam sem autorização da prefeitura foram às ruas pedir espaço para trabalhar. Nós estamos procurando isso, uma padronização, uma organização. Nós não temos raiva dos legalizados. Pelo contrário, nós até queremos ingressar nesse sistema. Alguns ficaram de fora da licitação feita pela SMTU. A gente espera que o prefeito nos atenda, nos receba, que todos nós somos pais de família, nós trabalhamos. Hoje, cerca de 8 mil mototaxistas trabalham sem permissão aqui na capital. O Brasil está em crise, o mundo está em crise. Como é que nós vamos sustentar nossa família? A fiscalização está demais. A SMTU está dando em cima. No fim da manhã, os mototaxistas seguiram para a sede da prefeitura na tentativa de reunir com alguns representantes do governo. Foi aberta ontem na Catedral Metropolitana de Manaus a Porta Santa da Misericórdia. Um ritual que prevê o perdão àqueles que estão arrependidos dos pecados. A Porta Santa é aberta a cada 25 anos. Por vontade do Papa Francisco, foram abertas todas as Portas Santas em todas as catedrais do mundo. Ela vai ficar aberta até o dia 16 de novembro do ano que vem. O Papa Francisco, nesse ano de jubileu da misericórdia, convidou todas as dioceses do mundo inteiro a também abrir uma porta santa para que os fiéis possam passar por ela e buscar experimentar essa misericórdia divina, buscar o sacramento da reconciliação. A data de hoje simboliza estarmos aceitando o convite que o Papa Francisco nos faz para que inicie na data de hoje o ano da misericórdia. A missa deste domingo do advento marcou o início do ano santo, o jubileu da misericórdia celebrado pela Igreja Católica. E durante a celebração, o bispo fez um apelo contra a violência. Se há muita guerra, muita divisão, terrorismo, delitos, crimes, é porque a gente esqueceu Deus. O ano jubilar quer nos lembrar que Deus, Pai de Misericórdia, nos chama a voltar a Ele. A abertura da porta santa foi um momento histórico para os fiéis, já que é a primeira vez que a catedral aqui da capital participa do ato. Outros santuários da Igreja Católica também vão realizar o ato de abertura da porta santa ainda esse mês. Terça-feira no santuário de Aparecida, teremos também no domingo próximo, às 11 horas, na Fazenda da Esperança, e no dia 19 de fevereiro, no santuário de São José Operário. Por hoje é só, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo, e tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho